Item 30. Processo 48.500.000.760.23.00. Pedido de esclarecimento interposto pela empresa 2 saltos e impedimentos de geração de energia elétrica limitada em relação ao voto exarado na 38ª reunião público-ordinária da diretoria, realizada em 5 de outubro de 2010, que culminou na decisão proferida por meio do despacho número 2931-2010, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa internacional de engenharia Inter em face do despacho número 222-2008, emitido pela Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos SGH, que transferiu seu registro para a condição de nativo. Relator, diretor Edivaldo Alves de Santana. Informo que há pedido de sustentação. Eu vou começar a leitura do relatório a partir do item 8, porque os itens acima eu já falo sobre eles no dispositivo de voto propriamente dito. Em 5 de 10 de 2010, na 38ª reunião da diretoria, a diretoria conheceu e, no mérito, negou o provimento ao recurso interposto pela Inter. O despacho para isso foi o 2931-2010. Em 12 de 4 de 2011, meio de memorando, a SCG solicitou à SGH que informasse se havia projeto de ampliação da UHR Rio dos Patos, com vista a prorrogação desta concessão. Em resposta, a SGH respondeu não haver projeto de ampliação protocolado para análise naquela área. Acrescentou que o inventário aprovado, despacho de 125-2010, para o trecho em questão, constitui-se... Despacho é o quê? O inventário não é de 2010, é de 2000, se eu não me engano, é bem antigo. Constitui-se na ampliação da UHR Rio dos Patos, com potência estimada de 25 megawatts, conforme o voto proferido pelo diretor Edivaldo Santana, que consubstanciou a decisão proferida pela diretoria colegiada, que resultou no despacho da mencionada lá em cima. Em 14 de 4 de 2011, a 2 SGH encaminhou a petição à SCG, solicitando a retomada dos procedimentos necessários à autógrafa da PCH 2 SGH, em função da decisão da ANEL de arquivar definitivamente o registro concedido à Inter. Em 30 de 6 de 2011, conforme memorando, a SCG encaminhou à SGH a petição da 2 SGH, por entender que tal petição configuraria pedido de reconsideração à decisão da diretoria, uma vez que argumenta contra a decisão daquele colegiado. Segundo a SCG, a decisão da diretoria, embasada no voto do diretor Edivaldo, fundamentou-se na posição da SGH e da Procuradoria-Geral na ANEL, de que a PCH 2 SGH deveria ser considerada como uma ampliação da UHR Rio dos Patos, concessão de serviço público otorgado a Copel, e não a nova usina. Em 11 de 7 de 2011, o processo foi a mim distribuído, por ter sido relator em última instância recursal. Em 13 de 10 de 2011, a 2 SAU enviou correspondência para esclarecer que o pleito encaminhado em 14 de 4 de 2011 não se tratava de recurso como interpretou a SCG. Esclareceu a empresa que tal manifestação não se insurgiu contra a decisão constante dos pais de 1931, mas sim se trata de pedido de anuência para a continuidade de nossos procedimentos visando a implementação do projeto da PCH 2 SAU, da empresa 2 SAU limitada, nas condições originalmente concedidas. Em 25 de 10 de 2011, pelo Memorando 227, solicitei à SGH o cancelamento da distribuição e o encaminhamento do pleito à SGH, a quem caberia a condução e a decisão sobre matéria, considerando que as petições protocoladas pela 2 SAU tratavam-se de retomada do andamento do processo de registro para a elaboração do projeto básico da PCH 2 SAU, qual havia sido sobrestado pela SGH, parágrafo 5 deste voto. Em 17 de 11 de 2011, a distribuição foi cancelada pela SGH. Em 15 de 3 de 2012, a 2 SAU protocolou a correspondência na qual solicito esclarecimento em relação ao meu voto exalado na 38ª reunião da diretoria, realizada em 5 de 10 de 2010, que culminou na decisão proferida por meio do despacho de 1931 de 2010. É o relatório. Procuradoria. Não, tem sustentação. Tem mais? Sustentação? Tem. Tem? Ah, nem bica. Sustentação vai ser feita pelo senhor Irineu Beltrame, da empresa Dois Saltos. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhoras. Bom, inicialmente, eu queria fazer a seguinte consideração. Fazer um histórico do projeto Dois Saltos, e na apresentação que eu tenho aqui nas telas, como eu tenho o laser point, evidentemente que a tela está virada para o plenário, eu tenho marcado em destaque, em cores, nas telas, para facilitar o entendimento. Então, vamos lá. O projeto Dois Saltos é resultante de uma corte esferbrada em Tracopel, que é titular da PCH Rio dos Patos, e da Santa Clara, que é titular da PCH Salto Rio Branco. As tratativas para viabilizar esse projeto tiveram início no ano de 1997. E o presente caso, ele se diferencia de todos os outros casos que já passaram por essa casa, segundo informações que nós temos, porque ele envolve dois concessionários diferentes, não é um único concessionário. E afeta direitos, então, de duas usinas de titularidades diferentes. Aqui temos uma foto do sítio, onde nós temos a montante, a PCH Rio dos Patos da Copel, ajudante a PCH Salto Rio Branco, da Santa Clara, e da conjugação de esforço dos dois concessionários, que se deu origem ao segundo traçado, o terceiro traçado, ou seja, que é o empreendimento Dois Saltos, que só foi possível pela conjugação de esforço dos dois concessionários ali instalados, uma vez que este projeto, ele afeta tanto a PCH Rio dos Patos no uso das suas estruturas, como também a Salto Rio Branco pela derivação das vazões, alterando a sua capacidade de geração. Aqui tem uma visão do alto da PCH Rio dos Patos, aqui uma visão do alto da PCH Salto Rio Branco. Em agosto de 1999, em atenção à consulta desta agência, a Copel respondeu para a viabilidade do aproveitamento ótimo da PCH Dois Saltos, que ela cede ao consórcio a usina Rio dos Patos, que era uma condição obrigatória, ou seja, ninguém pode usar infraestruturas de um concessionário otorgado sem a sua devida autorização. Então a Copel, antecipando-se, faz isso. A carta que ela encaminha, fala da formação de empresas, fala no seu item 2, que para o melhor aproveitamento, então, que ela cede a infraestrutura para o empreendimento Dois Saltos, que é o consórcio formado pela Copel e Santa Clara. E para cumprir os prazos exigidos, a Copel diz, inclusive, que está acompanhando atentamente o processo. Em agosto de 1999, em atenção à consulta da agência, a Copel respondeu... Não, isso já foi visto, voltou, não sei porquê. Aí. Em abril de 1999, foi solicitado da ANEL o registro para a realização do estudo de viabilidade. E apresentado à ANEL pelo consórcio Dois Saltos, o estudo de inventário. Em março de 2000, a SPH emitiu o parecer, recomendando a aprovação. E nesta recomendação, já se tinha certeza sobre a utilização da barragem da usina Rio dos Patos para a derivação das vazões. O projeto apresentado à ANEL pelo consórcio Dois Saltos foi aprovado pelo despacho nº 125, em março de 2000. Em abril de 2000, pelo ofício 176, a Dois Saltos foi notificada que o registro foi enquadrado na condição de ativa a partir da aprovação do estudo de inventário. Em maio de 2000, a SPH emite o parecer técnico, onde reforça que haverá o uso da barragem existente da usina Rio dos Patos para a derivação das vazões, bem como registra que a energia gerada irá compensar os empreendimentos afetados. Isso é um acordo que já existia, e existe até hoje, dos dois concessionários. Um destaque do parecer técnico é que, como sendo o reservatório da PCH Dois Saltos, ou seja, considera o item reservatório da PCH Dois Saltos o reservatório da PCH Rio dos Patos. Após o trâmite e aprovação pela SPH, o projeto básico já estava na SCG para a outorga. Aí começa o episódio inter. Tivemos uma interrupção no processo, nosso registro, nunca houve um despacho de arquivamento. E, através de ofício 276, a SGH faz uma consulta à Procuradoria sobre alguns itens, e nós nominamos aqui dois especificamente, A1 e B1. A pergunta é, nos termos da legislação vigente, podemos considerar válida a aprovação dos estudos inventários do Rio dos Patos, uma vez que haverá a utilização de infraestruturas já constituídas da PCH ou otorgadas e em operação? A outra, é juridicamente possível aprovar um estudo no qual haja previsão de um agente compartilhar a barragem ou qualquer infraestrutura presentes, pertencentes a outros aproveitamentos otorgados a outros agentes? E a conclusão do parecer 5.7, que é extenso, traz o seguinte, o item 1. Os estudos inventários de uma bacia hidrográfica podem ser aprovados, desde que respeitados aos otorgas existentes e a vontade dos otorgados. E no item 4, não é possível, juridicamente, a autorização de um novo empreendimento hidrelétrico cuja construção afeta estruturas de um outro já existente com otorgue em vigor, ainda que para atender o chamado aproveitamento ótimo, salvo se houver acordo entre o interessado e o agente otorgado. O item 3. Sendo assim, faz-se necessário que a Inter se articule com as empresas para obter a autorização. O item 4. Dá 30 dias para a Inter conseguir a autorização para executar esse empreendimento. Em abril de 2007, a Inter retorna dizendo que ela não conseguiu, por razões que são de conhecimento público, ou seja, a Coppel vivia uma questão política importante na época, e em razão disso é que houve a interrupção do processo. E que diz aí que se torna inviável obter as autorizações. E em janeiro de 2008, pelo despacho 222, ela teve então o registro que a ela é concedido arquivado. Em fevereiro de 2010, na nota técnica 94, nos itens 16 e 26, a SGH faz as seguintes manifestações. Com a implantação do PCH-2-Saltos, em sua concepção plena, demanda compensações ou acordos com os detentores de concessões existentes, o que a Inter não conseguiu promover, a viabilização desse empreendimento seria facilitada e realizada pelas empresas titulares dos aproveitamentos existentes, no caso a Coppel e a Santa Clara. E a Procuradoria da ANEL discorre exaustivamente sobre esse tema, no aludido parecer. O item 26 fala, das colocações expostas pela Procuradoria da ANEL, por meio do parecer número 557, que as empresas detentoras das concessões no trecho afetado seriam aquelas que detêm condições mais favoráveis de implementar a PCH-2-Saltos em sua concepção plena prevista no inventário. Citações que estão ao constante do voto do Dr. Edivaldo. Portanto, a Procuradoria afirmou não haver alteração no quadro fático, em razão de alterações do projeto, a Coedição da Natureza, porque os projetos apresentados pela Inter, seja no arranjo inicial ou no posterior, eles não alteram em nada, ou seja, não logrou comprovar a anuência da Coppel para a utilização compartilhada. Não há como a administração suprir isso, ou seja, o projeto, dois saltos, não poderia ser implementado pela Inter. O relatório do Dr. Edivaldo também traz, ou seja, trata exclusivamente da questão do recurso da Inter, não tratava de outro assunto. Aqui temos informações que a ANEL prestou à Justiça Federal, entre elas ela fala da concessão do registro pelo despacho 97, que mais tarde foi cassado, e traz aqui o parecer da Procuradoria, na sua íntegra, e explica que por questões jurídicas a Inter não logrou êxito. Diz também que a dois saltos se manifestou para continuar a execução do projeto. Diz também que, ante a comprovada necessidade de compartilhamento de infraestrutura, PCH dois saltos, com duas concessões já existentes, PCH Rio dos Patos e Salto Rio Branco, a realização do empreendimento estaria condicionada à concordância dos concessionários. E faz aqui, que também um item que dá para passar. E aí temos aqui que diz, importa, pois, ressaltar que é legal a aprovação do inventário na bacia de rio que possui a otorga em vigor, como também é a otorga concedida. Assim, qualquer interessado haverá de ser comunicado da impossibilidade de ser utilizada a infraestrutura de aproveitamento direto em operação para, sem o consentimento do otorgado. De start, a PCH dois saltos que aparece no inventário afeta áreas de infraestrutura de dois aproveitamentos de otorgados e em operação. Não configurou o obstáculo para a aprovação do inventário. Porém, somente o consórcio formado pelas empresas que detêm as otorgas poderá realizar o empreendimento. Então, basicamente, era isso que nós tínhamos para trazer. E nós temos informações também que nós já temos, nós continuamos o trabalho a partir de outubro de 2010, onde nós estamos trabalhando o licenciamento ambiental, é um licenciamento complicado, nós estamos na fase final dele. E cabe-se lembrar também que no Paraná, por delegação do IBAMA, é o órgão estadual quem faz o licenciamento. Nós já temos as autorizações dos proprietários para a execução do empreendimento. Temos carta de anuência do município, já temos, enfim, praticamente todas as condições fundamentais exigidas e, dessa vez, nós executaremos esse projeto, evidentemente, com o apoio dos senhores. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Trata-se de mero pedido de esclarecimento a respeito do voto condutor da decisão e não houve pedido de parecer. Bom, os dois primeiros itens do voto, 17 e 18, é só para dizer que não é um recurso, coisa que eu já disse ontem, ou antes, contra o disparo de 1931. E o segundo é para dizer que cabe o pedido de esclarecimento que o nome técnico parece que seria Embargo de Declaração no Âmbito Administrativo. Então, no fundo, é só para dizer isso. Faço a leitura da parte mais importante, que, a rigor, eu poderia simplesmente dizer alguém quer saber o que eu quis dizer no meu voto, leia o voto. Mas eu preferi não dizer isso e sim explicar o que eu disse no voto. Mas é praticamente uma transcrição de tudo o que está no relatório ou no voto. Dia 15 de 3 de 2012, recebi da 2 saltos a carta de 14 de 3, que, em linha geral, solicita esclarecimento quanto ao conteúdo do meu voto de 5 de 10 de 2010, que negou o provimento ao recurso interposto pela Inter contra o despacho 222-2008-SGH, mantendo a revogação do despacho 297-2004, que anuiu com o aceite do projeto básico da PCH 2 saltos. Ou seja, a INTA já tinha tido até o aceite do projeto básico, mas foi revogado pelo despacho 297-2004 e isso foi mantido. Esse foi o meu voto. A razão do pedido de esclarecimento é que, mesmo depois do despacho de 1901-2010, que reproduziu o resultado do voto mencionado acima, a 2 saltos não conseguia obter o registro para a elaboração do projeto básico da PCH, o que lhe impediria de obter a OTOG e a consequente construção da usina. A razão da negativa é que a decisão contínua no despacho de 1901-2010 tinha como fundamento o fato de a usina, que terá as suas instalações compartilhadas, a PCH Rio dos Pratos, ser uma concessão da Copel e apenas ela, a Copel, poderia usar as instalações que a ela pertencem, sem contar que tal usina tem como ato de outorga uma concessão. Segundo ainda a carta, tal esclarecimento se torna necessário, em razão de a área técnica ter afirmado que a decisão desse diretor seria no sentido de que só a Copel teria o direito de ampliar a PCH Rio dos Pratos. De pronto, quero deixar claro que concordo com o memorando 35 do M1 da SGH, quando disse que meu voto foi sustentado no conceito de ampliação da usina existente. Mas esclareço, dei imediato, que do voto desse diretor não pode ser tirada a conclusão de que só a Copel pode ter o projeto básico aprovado e não era isso que eu tinha entendido das recomendações da SGH e da Procuradoria ao longo do processo e explico adiante as razões para o meu entendimento. Mas quem olhar aquele voto é um processo bastante confuso, vai ver que só na parte das considerações finais, quem conhece o meu estilo de escrever os votos, vai ver que só nas considerações finais, quando eu procurei explicar que não houve manipulação dos resultados dentro da agência, que eu escrevi o voto com o meu estilo. No resto, eu apenas procurei escrever histórico. As explicações foram todas extraídas do meu relatório e do meu voto originais, que estão disponíveis na página da ANEL na internet. Quando não foram, só tem dois casos, é explicado em que parte do processo parecer ou nota técnica encontra-se a informação. Eu propositalmente não fui olhar ações na justiça, etc., etc., porque eu quis esclarecer apenas o meu voto. A primeira razão é o que aconteceu entre 1999 e 2000, que resumo. Em 27 de 3 de 2000, a sustentação oral já fez isso. A antiga SPH, pelo parecer técnico 008, recomendou a aprovação do estudo de inventário apresentado pela 2Saltos, que envolvia a PCH 2Saltos e a UHR Rio dos Passos existente de concessão da Coppel. Uma delas já tem outra usina de concessão de outra empresa. Esse mesmo parecer destacou que a PCH 2Saltos utilizaria o mesmo reservatório da usina Rio dos Passos. O estudo de inventário foi aprovado pelo despacho 125 de 2000. Em 17 de 4 de 2000, a 2Saltos obteve registro ativo para a realização do projeto básico. Em 11 de 5 de 2000, a SPH recomendou a SCG, memorando 164, a emissão de outorga de autorização condicionada à apresentação da LI e à aprovação do projeto básico. É aquele caso do despacho que o doutor André fez referência em processos antes. Quem receberia a outorga? A 2Saltos. Para explorar que aproveitamento? A PCH 2Saltos. Essa PCH utilizaria instalações da usina da Coppel? Sim, da usina da UHR Rio dos Passos. Os detalhes sobre tudo isso estão nos itens 4 a 6 do relatório original. Ou seja, se o consórcio tivesse cumprido com os prazos dados pela SCG e encaminhasse os documentos, a usina muito provavelmente já estaria em operação e a outorga seria a da 2Saltos. Portanto, o processo foi iniciado pelo consórcio, denominado 2Saltos, do 4Saltos, faz parte da Coppel, que receberia a outorga da autorização. A SCG, mais de uma vez, solicitou dar 2Saltos ao envio de documentos para a emissão da outorga. Como não o recebeu, o processo foi arquivado em 28 de 4 de 2001. Os detalhes sobre isso estão nos itens 6 e 9 do relatório original. Aliás, naquela época, esse processo foi um caso célere, que entre 99 e 2001 foi iniciado, aprovado e arquivado. Até aqui, jamais se falou em outorga para Coppel, mesmo sabendo que a PCH 2Saltos utilizaria ativo de uma concessão. Até porque, consta do processo, foi da 5-3, carta, gera não sei das quantas, da Coppel, que diz, dentre outras coisas, que nessa empresa, que é 2Saltos e empreendimentos de geração, a Coppel participa através do apoio aos projetos de engenharia de empreendimento e da seção da usina Rio dos Patos, em benefício da implantação dessa nova usina, a qual proporcionará aproveitamento mais apropriado do potencial. Essa carta, ela não está, sim, no meu relatório e no meu voto, dizendo o número e tal, mas eu falo na manifestação da Coppel, dizendo como é que entraria no projeto, no voto original. Como o processo foi arquivado, o potencial hidráulico, por recomendação da SCG, foi tornado disponível para qualquer interessado. Foi aí que surgiu a Inter, que em 18 de 2 de 2003, solicitou registro para a realização do projeto base da PCH 2Saltos, que foi efetivado como ativo em 5 de 3 de 2003, apresentado um ano depois e obtido aceite em 13 de 4 de 2004. Em 10 de 11 de 2006, já com a SGH questionando a aprovação do estudo inventário do Rio dos Patos, em que haveria a utilização de infraestrutura de usina construída, a 2Saltos manifestou seu interesse na implantação da PCH e informou que a usina pretendida pela Inter afetará o funcionamento das duas usinas existentes no Rio dos Patos. Os detalhes estão aí. Ou seja, aqui onde está a 2Saltos manifestou, voltou a se manifestar, que o processo foi originado por ela. Deste ponto diante, começou a enorme disputa entre a Inter e a 2Saltos, com detalhes no meu voto original disponível na página da Anel na internet. Tratava-se de um caso repleto de denúncias, com reuniões extremamente tensas com ambas as partes. Jamais, pelo menos no tempo em que o processo esteve sob minha relatoria, a disputa envolveu a Coppel. Em 14 de 12 de 2006, a Procuradoria, em resposta aos questionamentos da SGH, concluiu, dentre outras coisas, que a. O estudo inventário pode ser aprovado, desde que respeitadas as autógrafas existentes e a vontade dos otorgados. B. Que devem prevalecer as autógrafas concedidas, a central de eléter denominada Rio dos Patos e Salto Rio Branco, que não é possível juridicamente a autorização de novo empreendimento de eléter, cuja construção afeta a estrutura de outros já existentes e com o otorgue em vigor, ainda que para atender o chamado de aproveitamento ótimo, salvo se houver acordo entre interessado e agente otorgado. E D. Caso haja consentimento do agente afetado, competirá o poder concedente estabelecer as regras para compatibilizar prazos e interesses múltiplos, que cada caso exigirá. Foi por causa desse parecer que a SGH deu 30 dias para que a Inter se articulasse com as detentoras das autógrafas de aproveitamento afetado, de forma a estabelecer que atendesse ao especificado, de forma a atender ao especificado no parecer da Procuradoria. A Inter não obteve tal acordo e, em 17 de 4 de 2007, solicitou que a SGH reconsiderasse sua posição e desse prosseguimento da aprovação do projeto de base da PCH 2 Salto. Novamente, jamais a exigência era de que só a Coppel poderia executar o empreendimento. Daqui em diante, o processo teve idas e vindas, eu não era relator até então. Como a revogação do despacho da SPH, que aceitou o projeto básico e foi transferido para a condição de inativo, que resultou em novo recurso administrativo da Inter, novo parecer da Procuradoria, que recomendou negar provimento ao recurso, nova petição da Inter, nova nota técnica da SGH, que concluiu que a PCH 2 Salto utilizará inevitavelmente a estrutura da PCH e o despacho, e assim por diante. Em 13 de 11 de 2009, a 2 Salto voltou a sustentar seu interesse na PCH 2 Salto e requeriu o indiferimento do pleito da Inter. Em 25 de 2 de 2010, quando o processo já estava sob minha relatoria, passou nessa época mais ou menos para minha relatoria, foi em 2010. A SGH emitiu nota técnica em 94, que de certa forma mantém sua posição anterior e acrescenta que o novo arranjo apresentado pela Inter não superou os motivos que combinaram com a transferência do registro para a condição de inativo. Depois de mais uma manifestação da Inter e de reunião com as duas partes, remitiu o processo para a Procuradoria em 4 de 5 de 2010, para que analisasse o pedido da Inter de impugnação das manifestações anteriores da SGH e da própria Procuradoria. Foi então que, em 10 de 6 de 2010, a Procuradoria solicitou o seguinte esclarecimento à SGH. A PCH 2 Salto seria uma ampliação do empreendimento já existente, a usina Rio dos Passos, ou um terceiro empreendimento diverso e autônomo em relação ao já construído? Pela primeira vez, ao longo do processo que relatei, surgiu o termo ampliação, na minha compreensão, apenas em substituição ao termo usado até então, o uso de estrutura de usinas existentes, que passou a ser interpretado como uma ampliação. Em 10 de 6 de 2010, a SGH... Olha, não é só interpretado, tinha todo o fundamento técnico para dizer que era uma ampliação. Em 10 de 6 de 2010, a SGH respondeu à indagação da Procuradoria em que concluía no item 3, que, nos estudos de inventários aprovados pelo Disparso 125, o aproveitamento de dois saltos havia sido tratado como um empreendimento autônomo independente do existente. Contudo, a partir do parecer 557 de 2006, já citei ele lá em cima, no qual a Procuradoria coloca que não se pode conferir autógrafo a novo empreendimento para que sua realização venha a utilizar a área e infraestrutura pertencente a outro aproveitamento de olhar, com autógrafo em vigor e em operação, e do entendimento do parágrafo anterior, que cabe nova interpretação ou inventário. Observe, por oportuno, que o parecer da Procuradoria mencionada, que é o 557, completava a sentença entre aspas, essa acima, com salvo se houver acordo entre o interessado e o agente otorgado, que já destaquei no item 28 acima. Este complemento já não consta do memorando da SGH. Procuradoria, depois da resposta da SGH, emitiu o parecer 910, de 13 de novembro de 2010, cuja fundamentação é a mesma que foi utilizada no parecer 557 de 2006, reforçado pelo 637 de 2008. No item 41 do parecer 910, que foi peça básica para sustentar o meu voto, consta o seguinte texto. Portanto, percebe-se que não houve alteração no quadro fático. Os projetos apresentados pela INTA, seja no arranjo inicial ou no posterior, continuam utilizando a estrutura existente da PCH Rio dos Passos e, tendo em vista que é requerente não logrou comprovar que a anuência da Copel para autorização compartilhada, não há como a administração suprir tal consentimento e autorizar a instalação da PCH dois saltos. No item 42 do parecer da Procuradoria, que é esse 910, ela destaca, citando o memorando da SGH, que o aproveitamento de dois saltos não é autônomo, mas uma ampliação da usina Rio dos Passos, que confere ao concessionário o direito de expandir a concessão em respeito ao princípio da segurança jurídica. Claro, ela tem o direito, mas, portanto, é obrigada ela a autorizar alguém a fazer no lugar dela, pelo menos no meu entendimento. Na minha compreensão, conclusão idêntica à que consta do parecer 567 de 2006, só que na sequência invertida. aí eu transcrevi o que eu já disse lá em cima, o que é que diz a Procuradoria. A resposta, o que é também da SGH, concluiu, parecer 557 de outras coisas, que o estudo inventário pode ser aprovado, desde que respeitados autógrafos existentes, apontados autogados, que devem prevalecer as autógrafas concedidas, etc, etc. Ou seja, o que é dito aqui em cima tem que ser o mantido direito da distribuidora, também é dito no parecer 557 de 2006. É só uma transcrição do que eu já disse antes. Esses fundamentos estão todos, repito, todos no relatório e votos originais, como por exemplo, o item 2 do voto, salvo se houver acordo interessado de autogar 1617, nova alteração do quadro, o fato é que assim por diante. Chamo ainda a atenção para o que diz a Procuradoria em seu parecer, seu último parecer, que é o 910, quando trata nos itens 29 e 30 dos questionamentos da INTA, que alegou a ilegitimidade da dois saltos para peticionar nos altos. Aí diz a Procuradoria. Dessa forma, resta demonstrado o interesse em ingressar no feito, uma vez que a decisão dos presentes autos repercutirá diretamente em sua esfera de interesse. Como consta no item 29 do parecer, a dois saltos é uma empresa, a Copel faz parte, as duas, uma tem a concessão da Rio dos Padres e a outra da PCH, Salto Rio Branco. Estou chamando de PCH, mas o nome certo seria o HE, porque são concessões na época do termo PCH. Na época dessa discussão, é bom que se repita, o processo de autógrafo do aproveitamento em questão a dois saltos estaria arquivado, mesmo que a empresa tendo participação da Copel e a concordância quanto ao uso de uma das suas usinas. Aqui a justiça seja feita, arquivada, mas não tinha um despacho arquivado, não tinha um ofício, como foi dito aí na sustentação oral. Nessa circunstância, se o meu voto original deveria ter o entendimento de que apenas a Copel poderia ter o projeto básico aprovado e construir um novo empreendimento, não tive a menor oportunidade de ter esse entendimento, pois os documentos que foram a mim apresentados pela SGH e a Procuradoria não permitiam isso. A não ser que eu entendesse que o memorando 670 da SGH, que não contemplou a frase, salvo se houver acordo de interessado e o agente otorgado, seria a última palavra, que seria também excluído pela Procuradoria. Mas não foi isso que aconteceu e não poderia. A Procuradoria, no seu parecer 910, manteve os fundamentos e o entendimento de que a parte litigante, que no caso era a Inter, não logrou isso no acordo com a Copel. Se tivesse logado isso, na minha opinião, e de acordo com os documentos que estão no processo, deveria ter seu projeto básico de ampliação aprovado pela ANEL. Mas, só depois desse parecer da Procuradoria, tive condições de colocar o processo para a deliberação da diretoria, pois foram os fundamentos do último parecer e sua coerência, como o parecer 557-2006, também da Procuradoria, que criaram as condições para um voto consistente em um processo complexo e confuso. Assim, se há razão para negar alguma empresa que não a Copel, que tem um projeto básico aprovado pela ANEL, para a PCH, dois saltos, essa razão não estaria no meu voto. Se tivesse, o mesmo seria um não voto, pois o beneficiário da decisão seria uma terceira parte, a Copel, e não a Inter, ou a dois saltos, que jamais fez parte ou era objeto da disputa, que quando interferiu no processo foi para afirmar a sessão da usina Rio dos Padres. Do exposto, tendo em vista o que consta do processo é listado, voto por conhecer o pedido de esclarecimento interposto pela empresa dois saltos, em relação ao voto exerado na 38ª reunião da diretoria, realizada em 5 de outubro de 2010, no sentido de prestar os esclarecimentos constantes do fundamento deste voto. É o voto. Em discussão, parece uma coisa tão complicada que só a explicação do voto dele levou 10 páginas. Aliás, o meu papel aqui só tem 5 páginas, não sei como é que ele aqui se transforma em 10. A letra é maior, a letra é maior, né? O meu tem 5 páginas. Que assustado, colocaram alguma coisa aqui quando eu vi aqui 10 páginas. Mas muito bem explicado, com certeza. Eu queria dizer, eu estou com um incômodo aqui, que é o seguinte. O despacho cujo esclarecimento agora se requer, ele discutia um recurso contra a decisão que reverteu um aceite dado à Inter. A Inter conseguiu um aceite para o projeto básico da usina. Depois, por entenderem a SGH, a SGE, a procuradoria, que aquilo implicaria, aí o doutor Divaldo menciona que não é uma ampliação, mas a utilização de infraestrutura de uma usina da Copela. Transferiu-se para a condição de nativo o registro, então, da Inter e ela recorreu. E tem três passagens, doutor Divaldo, do voto que eu pincei aqui. Item 13. Invoca-se um item 13 do voto anterior. Invoca-se um parecer da procuradoria 557-2006. Não se pode conferir a outorga a novo empreendimento que, para a sua realização, venha a utilizar área e infraestrutura pertencentes a outro aproveitamento endelétrico com outorga em vigor e em operação. Na sequência, no item 15, entende a SGH que se para um aproveitamento existir, há necessidade de compartilhar estruturas, é porque pode ser visto como o mesmo aproveitamento. Então, aqui vai na linha da ampliação. Aí, no item 17, tendo em vista que a recorrente não logou comprovar a anuência da Copel para a utilização compartilhada, não há como a administração suprir tal consentimento e autorizar a instalação da PCH dos saltos pela Inter, como destaca a procuradoria. Bom, entendeu-se então que aquela usina, essa PCH, a implantação dela exigiria compartilhamento de infraestrutura da Copel e, por isso, não se permitiu que a Inter prosseguisse com o projeto básico. Agora, no voto, doutor Divaldo, o senhor menciona lá, no item 41, para fechar, se há razão para negar a alguma empresa que não é Copel tenha um projeto básico aprovado pela ANEL para a PCH dos saltos, esta razão não estaria no meu voto. Se tivesse o mesmo, seria o não voto, pois o beneficiário da edição seria uma terceira parte da Copel que jamais fez parte. Bom, se não há razão para negar a uma empresa que não é Copel fazer o projeto básico, a gente deveria permitir que qualquer um faz e fizesse. Não, estou dizendo que não tem no meu voto. No meu voto era esse o entendimento. Mas eu quero que tenha concordado. Mas eu podia, inclusive, para a Inter, para a Inter podia, foi da edição para elas. Sim, tem biocracia. Não, mas aí a condição é a condição que estava lá, porque como ela afetava, eu não acho até que isso aí ela compartilha até, se fizer uma leitura mais radical, podia ser, mas não acho até que ela compartilha, mas afeta os dois empreendimentos. Então ela teria que ter a autorização, tanto da Copel, que é dona de uma PCH, quanto que é, como é que chama a outra lá? Santa Clara, sei lá, os dois, porque na verdade no fundo ela está tirando água lá em cima do rio, quer dizer, está tirando água de lá, fazendo um canal todinho lá e fazendo outro aproveitamento lá, cozinha, com tudo direitinho. Então afeta, então teria que ter o consentimento dos dois, porque os dois já tinham um autógrafo anterior. E é o que ela não conseguiu, não logrou êxito. Por isso que ela perdeu o registro. Entendi. Aí, doutor, a gente cai num problema que é o seguinte, temos pelo menos um precedente, um que eu lembro bem, uma disputa envolvendo a quanta e a performance. O relator foi o doutor Romeu, o doutor Romeu deve lembrar. A usina que a performance queria fazer afetava uma concessão da quanta, e nós permitimos, e fixamos que a performance, como ela afetaria a produção de energia da quanta, deveria pagar uma indenização. Ou seja, essa autorização da Coppel, não tem lugar nenhum que preveja esse tipo de autorização. E se assim fizéssemos, o que aconteceria é que a Coppel escolheria o vencedor. Eu até penso que a Coppel tem o direito de ampliação. A gente tem que discutir, então, a ampliação da Coppel, que aqui não se põe, como mencionou o doutor Edvaldo. Mas se ela não vai exercer ampliação, e aí, então, qualquer interessado pode instalar a usina. E se for causar algum dano a Coppel, paga essa indenização, tal qual foi feito no precedente com a quanta performance. Então, aqui, doutor Edvaldo... Outro precedente de leilão é dada nelas, por exemplo. Então, aqui, acho que a decisão, como a gente tem que esclarecer, doutor Edvaldo, acho que cabe no dispositivo ter o esclarecimento. Eu acho que aqui, se cabe algum esclarecimento, é no sentido de abrir o eixo para qualquer interessado. Mas seja a Inter, seja a Dois Saltos... Eu me prendi, Julião, a esclarecer o que eu disse no meu voto. No meu voto, eu não estava discutindo se quem podia... Qualquer um que lograsse êxito, você já está indo mais adiando. Por que concorda com a... tem a concordância da Coppel? Não precisa disso. Então, no seu voto, doutor Edvaldo, pela fundamentação que eu colho dele, a conclusão a que deveríamos ter chegado era no sentido de dar provimento ao recurso e permitir que ela conseguisse com o projeto básico, que ela prosseguisse. Então, como está um impasse criado, que ninguém está conseguindo o projeto básico, a gente tem que esclarecer, é melhor que esclareçamos no sentido de abrir o eixo. Vai continuar o impasse? Não, aí vai ter a disputa. E aí os critérios de desempate vão definir o vencedor. E se houver alguma afetação da usina da Coppel, que se pague a indenização tal qual foi feita no precedente quanto à performance. Agora, essa questão no âmbito de um esclarecimento do voto, não cabe? Nós possamos fazer isso de ofício, porque o fato hoje é que não tem ninguém explorando. Como não tem ninguém explorando, não tem ninguém conseguindo registro ativo. Então, a gente precisa solucionar o problema. Então, acho que, de acordo com o que está no voto, tanto o original quanto o nesse, sobretudo aqui no item 41, que acho que é o que dá o fecho do voto, o que está claro, em consonância com os nossos precedentes, é que a gente tem que abrir o eixo. E a Coppel não precisa autorizar ninguém a construir uma usina, foge, isso não está em regra nenhuma nossa. Vê bem, bom, desculpa. A decisão de abrir o eixo foi aquela tomada lá atrás, em 2001, pela SCG, que apareceu ainda. Aí nós dissemos, não, não pode ser ainda, porque, entendeu? Por isso que gera um vai e volta que... Aqui, doutor Diora, nós temos duas alternativas, não vejo uma terceira. Ou a gente diz que só a Coppel pode ampliar, o que não parece razoável. Não, a Coppel não. Qualquer um que tenha, o que foi colocado no parecer, é o que hoje, por exemplo, a Inter, por exemplo, faz uma contestação judicial a respeito dessa decisão. E tem razão, viu, doutor Diora? Isso. Então, mas na contestação judicial, toda peça de defesa da ANEL é muito essa sustentação que foi colocada aí, que está em cima daqueles pareceres que foram colocados lá, que tudo bem, para você fazer, você tem que ter uma concordância dos afetados lá. A defesa da ANEL está nessa linha. Agora, essa decisão nós tomamos lá. Se foi a mais correta ou não, foi até que não tomamos, e hoje a gente sustenta isso, inclusive, judicialmente. Então, volta tudo. Eu acho que devemos voltar, até para ter coerência com os nossos precedentes, e para não criar essa situação em que um dado concessionário é quem define quem vai explorar uma usina que o afeta. Que não é assim que procedemos. E temos precedentes em que houve o contrário. Nesse caso, quanto à performance que mencionei, a performance conseguiu a outorga, ia afetar a quanta, a própria resolução autorizativa fixou o montante que deveria ser indenizado, a quanta veio a ANEL se insurgindo, dizendo que não, que ela queria fazer ampliação, e nós impusemos. Não vai ser feita, cogitou-se até o tempo, especulou-se ali o tempo, que a quanta ficou sem ampliar o empreendimento. Então, o empreendedor que tem uma concessão e que não amplia, não tem o direito de definir quem vai ser o novo outorgado. Então, aqui a solução é abrir o eixo. E se for o caso de alterar a resolução anterior, a aderção anterior que tomou, fazemos de ofício. Não tem mais de cinco anos, podemos fazer de ofício. Então, acho que aqui o esclarecimento, doutor Edvaldo, em linha com que o senhor aqui expõe, não tem no seu voto, está no item 41. Razão nenhuma para que alguma outra empresa aqui na Ocopel não possa ser, não possa prosseguir com o projeto básico. Então, vamos abrir e deixar a disputa transcorrer. Até, Júlio, posso até concordar contigo, mas é que, como disse o Romero, não sei se isso... Aqui eu procurei só esclarecer o que é que eu quis dizer no meu voto. Mas o meu voto está dizendo que qualquer um que tenha, continua dizendo que tenha concordância da Ocopel. E eu desfazer isso agora, acho que eu altero completamente a decisão anterior, que como eu disse, foi confusa, está na área de dito. Não, alteramos. Vamos tratar isso... Mas será que não em outro processo? Não sei por que é aquilo. Não, é porque aqui podemos abrir para ouvir Inter e ouvir dois saltos novamente antes de tomar a decisão. Mas eu acho que, somando o voto anterior com o atual e com os nossos precedentes e com a circunstância de não haver nenhuma norma que autorize esse entendimento de que um concessionário é quem define quem é o otorgado de uma outra usina, eu não vejo outra solução que não abrimos o eixo e deixar que a disputa transcorra sob a ege da Resolução 343. Não, não, eu só ia dizer que no mérito eu penso como o Julião. A dúvida eu acho que é na linha que o Edivaldo está colocando. Talvez, tendo um processo que de alguma maneira está tratando o assunto, eu não sei se ele já está instruído com todos os elementos para permitir essa decisão. Não sei se caberia abrir esse prazo para manifestação dos envolvidos e de repente traz de novo agora de ofício, porque eu acho que, nesse caso, eu acho que de ofício nós podemos tomar essa decisão. Então, Ramiro, aqui uma observação. Se a gente optar por ouvir os diversos interessados que já foram interessados aqui, podemos. Mas aqui é uma observação que é importante. A gente não está piorando a situação de ninguém. Hoje ninguém consegue acesso. Então, a rigor, nós não precisaríamos ouvir porque a gente não está piorando a situação de ninguém. A gente está dando só uma solução. De fato, de ofício, nós revisitaríamos o despacho anterior, mas vale lembrar lá o seguinte. Lá também não está dito que não poderia ter o aproveitamento estava aberto. Ali, então, somente se negou o provimento da recurso da Inter. E há fundamentos lá para se entender que o aproveitamento não ficaria restrito a copial. Então, declaramos ele aberto. A gente, inclusive, não está revisitando textualmente lá o despacho anterior, não. Será que não? Eu tenho dúvida, porque foi negado o recurso da Inter exatamente com fundamento nesse parecer, que ela não logrou o êxito inteiro de acordo com isso. Até entendo que a gente hoje pode dizer que não. Assim como a Dois Saltos acha que o processo dela pode ser retomado, porque o arquivamento foi feito via um ofício, entendeu? Mas hoje, ninguém tem registro ativo para o aproveitamento. As áreas não dão o registro ativo. Ninguém tem registro ativo válido para o aproveitamento. Então, a gente não está piorando a situação de ninguém. Se a gente quiser ouvir, isso nunca é ruim. Se a gente quiser ouvir Inter, ouvir Dois Saltos, isso nunca é ruim. Mas hoje, a rigor, como ninguém tem registro, o aproveitamento está parado, a gente não está piorando a situação. Não precisaríamos necessariamente ouvir para revisitar aquele despacho. Eu tenho dúvida também, mas o de volta está colocando aqui. Quando a gente volta aqui, o de volta, em todo caso, então, tá bom, o entendimento não é aquele lá. Então, o que a gente está colocando aqui. A Coppel pode fazer. Não, é uma ampliação e eu vou fazer. No caso da quanta e performance, doutor Nelson, entendeu-se que não. Entendeu-se no caso quanta e performance, é o seguinte, como a quanta demorou vários anos para fazer a ampliação, ela não podia mais fazer a ampliação. Prevalecia o registro ativo de projeto básico que foi dado a performance. Essa foi a discussão que se travou. Então, se a gente for seguir o precedente quanto a performance, sequer a Coppel pode, hoje, invocar o direito à ampliação. Mas, se fosse claro, eu não quero fazer debate, não. O debate é entre os diretores agora. Nós mantemos o posicionamento de que nunca houve um despacho de arquivamento do nosso registro. E, também, os fundamentos usados, a ANEL se manifestou na Justiça Federal contra um recurso da empresa internacional, usando todos esses argumentos. E a Justiça acatou e rechaçou os argumentos da empresa internacional. Tudo com base nesses procedimentos, ou seja, o princípio da segurança jurídica, da não retroatividade da lei, ou seja... Aí virou fundamentação. A ANEL trabalhou em cima disso. Qual é o esclarecimento que você está falando? O seu esclarecimento só faz, só esclarecimento... Sim, então, a questão é essa. Ou seja, nós estamos para fazer esse empreendimento desde então que nós estamos tentando, na verdade, desobstruir o caminho para continuar com ele. Esse é o nosso desafio. Vamos ter que fazer mais um esclarecimento das nossas páginas. Eu, assim mesmo, que eu vejo os fundamentos do Julião como bons fundamentos, eu não vim preparado para esclarecer o que é que eu queria dizer o meu voto. O Julião foi mais adiante, inclusive, com a discussão do caso da conta, que eu não sei se é anterior ou posterior à discussão toda desse processo aqui. Então, como foi um caso muito tumultuado, acho que alterar, assim, o entendimento totalmente, que altera totalmente o entendimento que eu tive no voto anterior. Nesse caso, eu acho que é ruim. altera a conclusão, mas o entendimento não, porque está convergente com o entendimento dos dois votos. Só com a diferença que reside nessa observação. Não é a Coppel que pode definir quem vai construir a usina. A única diferença é essa. Então, é a única, mas no mais acompanha os fundamentos. Você tem alguma ideia de o que você gostaria de fazer? Hein? Você tem alguma proposição de como é que deve encaminhar isso aqui? Como é que... Eu fiz o esclarecimento. Por exemplo, existe um pedido da Dois Salt, acho que aprovação do projeto básico, alguma coisa que está na SGH, ou é de Autoga. A SGH, se a SGH negar, entra com recurso no âmbito desse recurso e discute isso. Entendeu? Faz um processo autônomo para discutir a matéria. Então, a ideia, é manter a proposição do jeito que você colocou aqui. Isso tratar, eu acho até que tem mérito o que o Julião está dizendo, mas esse caso aqui, Juliano, antes da confusão de estar na justiça e alterar a conclusão que foi baseada em fundamentos de pareceres, foi só aquilo que fez com que eu dissesse aquilo, eu acho que é... não é prudente, eu acho. Veja bem, quando o senhor diz, se há razão para negar alguma empresa que não copia, eu tenho um projeto básico aprovado pela Anel para a PCH do Salto, essa razão não estaria no meu voto. Isso significa... Isso, mas quem... Isso significa aceitar também o da Inter. Não, mas quem está querendo aprovar o projeto básico aqui é a Dois Saltos. A Inter também, só que não conseguiu para fazer justiça. Isso, isso, isso. Então, esse fundamento, o esclarecimento leva à conclusão de que está aberto o eixo. Não, mas isso aqui, lá atrás, aqui, lendo por completo, aqui, olha, desde que tenha, o fundamentado é, desde que tenha concordância da Coppel. É que você não concorda que tenha concordância da Coppel. Mas isso foi que fundamentou o voto, entendeu? Esse é o detalhe. Não, o senhor tem razão. É, esse é o detalhe. É, o senhor tem razão. Aí, o que nós estamos dizendo é que quem tiver... Mas tem o seguinte, lá no voto anterior está dito que a concordância da Coppel é a condição para a outorga. É o que está dito no voto, nos fundamentos do voto. E lá, o que a gente fez foi reverter um aceite. A rigor, nessa linha de entendimento de que a Coppel tem que autorizar, a Inter poderia continuar com o estudo. Mas o que eu penso, Tadio, é que a gente deve revisitar o espaço anterior, assim, não fazer esse tipo de exigência. Uma concessionária não pode definir o voto. Eu acho que a gente tem que propor que o outro lá, coloque-se, coloque-se, uma outra proposição de voto e a gente decide. Tem condição ou seja. Então, como é que é? Então, acho que o Julião formata a proposição, ele ensina com duas proposições de voto. Uma, o seu esclarecimento, que na verdade dá continuidade ao processo, com possibilidade de outorga, então, para a única empresa que ficou, que é a tal dos dois saltos, e o outro é a proposição do Julião, que na verdade é o seguinte, quer dizer, entende os mesmos fundamentos, mas que a gente abre de novo o processo para todo mundo, quer dizer, abre o eixo lá, que não é só os dois, acho que a eleberia até para os outros, que ainda caberia dentro do prazo. Só para entender essa alternativa de encaminhamento, porque essa proposição de voto do Edvaldo só na linha do esclarecimento, não teria um desdobramento desse assunto, não, na sua proposição. Pararia aqui o esclarecimento. E aí o desdobramento que eu estou imaginando é as tratativas lá entre a empresa e a SGH. Esse é o único desdobramento. Ok. Então, submeto, você que é o primeiro que vota, não, André, então ele vota, bom, se ele quiser também acompanhar a sua ideia, ele já coloca a sua proposição aí. É. Não, são duas proposições. Eu já coloco as duas proposições, se eu podia já colocasse mais claramente, porque aí já bota as duas proposições de voto. O meu voto é no sentido de sobrestar o feito, ouvir tanto a Inter quanto a Dois Saltos para depois, então, avaliarmos se é necessário revisitar aquele despacho tomado, que hora se esclarece e então abrir o eixo para todos interessados. A gente ouve depois tomar essa decisão sobre revisitar e abrir o eixo. Esse encaminhamento já foi rechaçado aqui outrora, seria a forma de pedir vista deixando o voto com o relator, não é, doutor Divaldo? Não ia apiar para voltar em 2006, certo? Quando o processo veio para... Vamos lá, então, mas agora, então... É importante a questão que o doutor André formulou. Aí, nesse caso, o doutor Divaldo tomou a decisão, fez o voto dele. Aí, eu ouço e trago o meu voto depois. Ok, mas então eu voto com o doutor Divaldo. Segue o relator original. o Julião, então, com a proposição dele. Eu não entendi, Julião, de ordem, prática. Seria o caso de você pedir vista e trazer o seu voto ou vai já votar dessa forma? Porque se ele vota... A proposição de voto dele é que é já ouvir, né, esse voto. É isso, porque se eu peço vista, doutor Romeu, e faço todo esse trabalho e depois esse entendimento não logra isso, se o entendimento é no sentido de precisar esse conhecimento do doutor Divaldo, não precisa eu fazer esse trabalho, aí eu vou só postergar mais a conclusão do feito sem depois um resultado prático desse trabalho que eu fizer. Então, meu voto é no sentido da gente abrir essa diligência, que aí eu mesmo conduziria. Ah, sim, que aí quem conduzir depende da conclusão. Não, eu voto como votou o doutor Julião, então. Acompanho o voto, Julião. Eu acompanho o relator, doutor Divaldo. Então, bom, embora no dispositivo de voto, eu achei que já podia ter um esclarecimento no dispositivo de voto. Acho que é tão complicado. Eu não sei se você conseguiria fazer isso, Divaldo, porque na verdade você julgou que na decisão, que decidiu para conhecer o esclarecimento ter posto para dois saltos de primeira geração em relação ao voto desarrado na 30ª, no 5 de outubro, no sentido de prestar esclarecimento, porque o esclarecimento no fundo está dentro do voto. Eu não sei se caberia aqui, então, talvez explicitar que ia dar concretude, consequência ao processo que está aí. Ou responder a pergunta da SGH, da empresa que a SGH está dizendo que no meu voto diz que só a Coppel pode fazer porque é uma apriação. No meu voto eu não digo que a Coppel, talvez você podia compartilhar com a gente.